e fala galera de boa pessoal fazer um vídeo a respeito de disco de acabamento em porcelanato cerâmica né revestimento em geral eu pesquisei bastante achei pouco conteúdo a respeito na internet e por fim tem esse disco aqui ó para mim adquiri ele já faz um tempinho faz mais de um ano mas para mim na época foi até novidade é um disco próprio para dar acabamento em cortes de porcelanato é um disco flap né como é mais conhecido e eu conhecia muito o disco de ferro né flap para dar desbaste em ferro e assim já para gente direto no assunto o disco flap de ferro ele não tem um poder de desbaste legal em cerâmica em né cerâmica aqui tanto de porcelanato como de alvenaria ele bem dizer ele queima e não consegue desbastar a galera então é não indico você vai comprar vai gastar dinheiro você vai conseguir talvez no primeiro uso ali tem um desbaste e depois ele não não desbaste ele queima muito tá então não é o indicado o indicado para esse trabalho de acabamento é esse aqui ó eu achei da marca cortag tá tem outras marcas e o grande segredo dele pessoal é isso daqui ó eles são semelhantes né você olha fala pô é o mesmo mas a lixa é de outro material o próprio para cerâmica ele é de carbureto de silício tá então todo disco com esse material carbureto de silício ele vai ser próprio para revestimentos né e o de ferro e esse aqui no caso é o da Norton ele é de óxido de alumínio tá a lixa dele é outro material galera ele não tem um poder de desbaste aqui como esse também não vai ter um poder de desbaste legal no aço legal no aço e esse tem é o contrário esse tem na cerâmica e esse não tem tá cada um com a sua aplicação então galera é um disco show de bola aqui ó como eu já mostrei no outro disco esse acabamento 45 zerado eu faço com ele ó ele faz todo esse desbaste mais grotesco aqui galera ó tá vendo ó aqui é o desbaste com disco de corte normal e eu venho com ele aqui ó ele come né ele desbasta toda essa parte da pedra deixando com esse acabamento aqui ó realmente ele consegue de chegar no esmalte e quando ele pega no esmalte por ele ser de desbaste ele não lasca tá ele não lasca o esmalte ele né ele vai desbastar o esmalte também só que como você vai estar no controle você vai ver que a hora que chegar perto ou talvez você dá uma vacilada no corte ele vai para o esmalte ele não vai danificar ele só vai dar uma uma desbastada uma afinadinha aí você vai controlando o seu corte aqui ó no caso eu gosto de deixar bem rente ao esmalte ó hora que chega na base branquinha aqui eu paro e esse acabamento galera não adianta só consegue assim né vamos falar para a gente que é entusiasta aí com esse disco porque ele ajuda muito você evita muito de lascar as pontas né do do porcelanato então recomendo galera é esse disco principalmente para iniciantes aí como eu é eu não sou profissional da área aqui de quem trabalha sempre com isso tem suas artimanhas aqui eu tô dando a dica para quem aí quer fazer em casa tá metendo a cara aí tô né dando a dica então esse disco aqui ó show de bola cortag ele não é caro tá o grão o grão desse é 80 ele tem grão 40 que tem um 40 60 80 e 120 é o menores né tem uma um desbaste mais alto o 120 é mais realmente acabamento o 80 ele também ele já é puxado para acabamento e desbaste né ele vamos dizer um já é misto e os menores se eu não me engano é só 60 tá galera o 60 ele já é voltado mais para acabar para desbaste mesmo tá então pessoal eu vou dar uma demonstração dele aqui em dois processos aqui ó é um corte vamos falar assim que a gente faz normal na riscadeira tá vendo um corte reto se você quiser eliminar isso aqui ó esse disco é o cara você passa ele aqui ó e dá o acabamento vou estar demonstrando ele aqui e no 45 pessoal eu vou demonstrar mais uma vez também para vocês verem show vou pausar o vídeo aqui retornando aqui pessoal ó disco já instalado na máquina sem segredo lembrando sempre usar o adaptador correto é e vamos lá vamos fazer essa esse acabamento nesse acabamento de retífica com o disco e um corte reto então aqui é um corte reto feito com a riscadeira é deixa eu dar um foco vendo pessoal aqui ó o corte ele nunca fica fica zerado né na hora que o esmalte quebra ele meio que que dá uma craqueada né uns quebradiços então esse disco é para vir zerando isso daqui tá vou ligar ele aqui e da demonstração agora é barulho em com uma mão só pessoal mas vai dar certo e aí e aí e aí e aí então pessoal ó aqui é é o primeiro desbaste tá reto e olha como eles zera o esmalte aqui ó tá vendo opa fugiu o foco olha como ele zera ele tira totalmente o craqueado tá os quebradiços isso que vocês estão vendo aqui é que parece que ele tá ondulado é a cerâmica aqui na parte de baixo tá porque como vocês viram eu vi eu vi eu vim com acabamento aqui ó eu não venho com acabamento reto porque eu preciso dar acabamento no esmalte então você pode ver com ele um pouco em ângulo você vai desbastar aqui em cima totalmente depois você dá um acabamento aqui embaixo dá um acabamento aqui embaixo ou se preferir pode vir com ele reto tá só que aí demora um pouquinho mais pessoal e no 45 a lógica é a mesma tá aqui olha que acabamento então vou dar essa demonstração como que a gente faz o desbaste para chegar nesse resultado tá vendo aqui está aproximadamente um milímetro um milímetro e meio do esmalte a gente vai vir com o disco pra dar o acabamento final agora é barulho hein então pessoal olha a facilidade tá olha aqui ó zerou o esmalte perfeito e a chance de você lascar o esmalte é muito muito pequena tá pelo fato dele ser um disco de desbaste em alta rotação por mais que você der uma vacilada e suba por esmalte ele vai dar uma desbastada no esmalte mas não vai vamos dizer assim danificar quebrar o pedaço do mesmo igual acontece com o disco de corte então é isso aí galera show de bola esse disco tá aí ó cortag não estou ganhando nada da marca é propaganda gratuita porque o disco é top fechou fechou material é bom gente tem que demonstrar aí e eu recomendo esta galera às vezes pode ter outras marcas que realmente também tem um bom desempenho mas o da cortaga é o que eu utilizei e show de bola tá eu uso muito principalmente em 45 a diferença é essa galera disco flap pra uso em cerâmica sempre utilizar o disco correto tá material aqui ó é carbureto de silício e esse é o disco correto jamais querer utilizar isso aqui galera só vai ser dor de cabeça que é o dióxido de alumínio flap de ferro em metal isso aqui é pra metal esse aqui pra cerâmica né revestimento em geral fechou galera então a dica é essa vídeo ficou longo demais complicado filmar aqui pessoal só é sozinho aí você tem que parar prepara aqui prepara ali mas o importante é tentar passar um conteúdo aí legal pra vocês né dica como eu vi muitas dicas pra hoje tá executando esses trabalhos a ideia é repassar isso daí pra vocês também ó churrasqueirona ali ó show de bola sendo feita aí por mim todo com esses trabalhos aqui na calma vendo vídeos na internet também fazendo vídeos pra colocar na internet aí pra ajudar o pessoal e é isso aí tamo junto desconsidera a bagunça é nóis valeu e aí Obrigado.